GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Simbói, meu parceiro, Ismael dos Teclares. Alô, Jefferson. Alô, Marcelo Souza. Vamos embora. Eu acho que estou gostando de você Tá ficando na cara, não dá pra esconder Eu durmo e agora eu pensando em você Se não me der coragem, vou enlouquecer Fica comigo Que eu te quero Passam dez anos, vinte anos, te espero Menina bonita, me deixou assim Apaixonado e muito louco por ti Fica comigo Que eu te quero Passam dez anos, vinte anos, te espero Menina bonita, me deixou assim Apaixonado e muito louco por ti Eu acho que estou gostando de você Tá ficando na cara, não dá pra esconder Eu durmo e acordo pensando em você Se não me der coragem, se não me der coragem, vou enlouquecer Se não me der coragem, vou enlouquecer Passam dez anos, vinte anos, te espero Menina bonita, me deixou assim Apaixonado e muito louco por ti Cássio Neves O Gigante do Forró Alô, Rafa Gomes Hoje eu vou pra balada, vou me divertir Pegar as periguetes, chamar elas pra sair Hoje eu tô virado nos oitenta O meu coração tá aqui, tá aqui, não aguenta Hoje eu vou pra balada, vou me divertir Pegar as periguetes, chamar elas pra sair Hoje eu tô virado nos oitenta O meu coração tá aqui, tá aqui, não aguenta Hoje eu vou pra parra, hoje eu tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer piseiro Eu tô na mesa 10, tô pra lá de Bagdá Agora eu tô solteiro, ninguém vai me segurar Hoje eu vou pra parra, hoje eu tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer piseiro Eu tô na mesa 10, tô pra lá de Bagdá Agora eu tô solteiro, ninguém vai me segurar Agora eu tô solteiro, agora eu tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer piseiro Agora tô solteiro, ninguém vai me segurar Eu tô na mesa 10, tô pra lá de barrigar Agora tô solteiro, agora tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer piseu Agora tô solteiro, ninguém vai me segurar Eu tô na mesa 10, tô pra lá de barrigar Hoje eu vou pra balada, vou me divertir Pegar as piriguetes, chamar elas pra sair Hoje eu tô virado nos 80 O meu coração tá aqui, tá aqui, não aguenta Hoje eu vou pra balada, vou me divertir Pegar as piriguetes, chamar elas pra sair Hoje eu tô virado nos 80 O meu coração tá aqui, tá aqui, não aguenta Hoje eu vou pra barra, hoje eu tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer piseiro Eu tô na mesa 10, tô pra lá de Bagdá Agora eu tô solteiro, ninguém vai me segurar Hoje eu vou tapar Hoje eu tô solteiro, vou pegar a mulherada Vou sair fazer piseiro Eu tô na mesa 10, tô pra lá de Bagdá Agora eu tô solteiro, ninguém vai me segurar Agora eu tô solteiro, agora eu tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer piseiro Agora eu tô solteiro, ninguém vai me segurar Eu tô na mesa 10, tô pra lá de Bagdá Agora eu tô solteiro, agora eu tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer piseiro Agora eu tô solteiro, ninguém vai me segurar Eu tô na mesa 10, tô pra lá de Baguidá Cássio Neves, o gigante do forró Alô gatinha, colé, colé Quero que você faça, o que tu aprendeu lá no cabaré Alô gatinha, não tenha vergonha não Joga as mãozinhas lá em cima e faz o movimento e mexe o confusão Alô gatinha, colé, colé Quero que você faça, o que tu aprendeu lá no cabaré Alô gatinha, não tenha vergonha não Joga as mãozinhas lá em cima e faz o movimento e mexe o confusão Agora desce a bundinha no chão Desce a bundinha no chão Desce a bundinha no chão Você tem que atender porque sou seu patrão Desce a bundinha no chão Desce a bundinha no chão Todo mundo vai tocar o meu CD no paredão Desce a bundinha no chão 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 Todo mundo vai tocar o meu CD no paredão Desce a bundinha no chão Alô gatinha, colé, colé, colé Quero que você faça, o que tu aprendeu lá no chão Desce a bundinha 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 no chão, você tem que atender porque sou seu patrão Desce a bundinha no chão Todo mundo vai tocar o meu CD no paredão Desce a bundinha no chão Você tem que atender porque sou seu patrão Todo mundo vai tocar o meu CD no paredão Mais uma moda apaixonada aí pra galera Se o Namo Juninho do Secau E vamos embora O seu olhar me conquista O seu olhar me alucina Olhos azuis cor do céu Lábios com sabor de mel O seu olhar me conquista Oh meu bem Seu olhar me alucina Tudo bem Mas se você me aceitar Eu pra sempre irei te amar E te darei a minha vida O seu olhar me conquista Oh meu bem Seu olhar me alucina Tudo bem Mas se você me aceitar Eu pra sempre irei te amar E te darei a minha vida Cássio Neves Cássio Neves O gigante do forró Gravando aqui com o amigo Juninho dos Tecórios Estúdio Ebenezer O seu olhar me conquista O seu olhar me alucina Olhos azuis cor do céu Lábios com sabor de mel O seu olhar me conquista Oh meu bem Seu olhar me alucina Tudo bem Mas se você me aceitar Eu pra sempre irei te amar Eu pra sempre irei te amar E te darei a minha vida O seu olhar me conquista Oh meu bem Seu olhar me alucina Tudo bem Mas se você me aceitar Eu pra sempre irei te amar E te darei a minha vida Ik não tiver Eu pra sempre irei te amar Eu pra sempre irei te amar Eu te amo Eu pra sempre irei te amar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras bravas, das marés fortes do mar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras bravas, das marés fortes do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Cássio Neves, o gigante do forró Ensinei ela a tirar de cusil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora É filha de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira Ensinei ela a tirar de cusil metralhadora Ensinei ela a tirar de cusil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora É filha de boa gente, de família justiceira Ela é filha de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Com carinho e com respeito Com os pais dela vou falar Vou pedir em casamento Vou pedir em casamento E eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Fiz o que os outros não faz Dei a ela uma barquinha Do nome deusa do mar Com carinho e com respeito Com os pais dela vou falar Vou pedir em casamento E eles não vão recusar E eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Fiz o que os outros não faz Dei a ela uma barquinha Do nome deusa do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Música 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 Cássio Neves O gigante do forró Essa é a composição aí do meu parceiro Nego do forró Me desculpa Se eu te magoei Te feri E te machuquei Me perdoa Não vamos terminar assim Por qualquer coisa à toa Foi difícil conquistar o seu amor Você sabe que eu te amo É com você que eu sou feliz É com você que eu sempre quis Vem me dizer que me ama É com você que eu sou feliz É com você que eu sempre quis Vem me dizer que me ama Me desculpa se eu te magoei Te feri e te machuquei Me perdoa, não vamos terminar assim por qualquer coisa à toa Foi difícil conquistar o seu amor, você sabe que eu te amo É com você que eu sou feliz, é por você que eu sempre quis Vem me dizer que me ama É com você que eu sou feliz, é por você que eu sempre quis Vem me dizer que me ama Alô Luciano Pires, essa é sua macho velha Tô trabalhando só pensando na gandaia Sou gandaieiro de carteira assinada E no forró eu gosto muito das morenas E pras lourinhas dou uma reboladinha No meu trabalho sou pião, fim de semana garanhão Tenho mulher pra todo lado No meu trabalho sou pião, fim de semana garanhão Tenho mulher pra todo lado Apaixonado por mulher Eu sofro muito por mulher Apaixonado por mulher E nós não vivem sem mulher Apaixonado por mulher Eu sofro muito por mulher Apaixonado por mulher E nós não vivem sem mulher Tô trabalhando só pensando na gandaia Sou gandaieiro de carteira assinada E no forró eu gosto muito das morenas E pras lourinhas dou uma revoladinha No meu trabalho sofri é um fim de semana garanhão Tenho mulher pra todo lado No meu trabalho sofri é um fim de semana garanhão Tenho mulher pra todo lado Apaixonado por mulher Eu sofro muito por mulher Apaixonado por mulher E nós não vivemos sem mulher Apaixonado por mulher Eu sofro muito por mulher Apaixonado por mulher E nós não vivemos sem mulher Cássio Neves, o gigante do forró Eu tô chegando no forró, chega e vem pra cá Agarra uma morena, chama ela pra dançar Chegando no forró, chega e vem pra cá Na pegada do garoto, sei que você vai gostar Galera animada, vai subir o poeirão No chiado do chinelo, a galera sai do chão Galera animada, vai subir o poeirão No chiado do chinelo, a galera sai do chão Tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tô Chama a galera, o que fizeram começou Tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-t Tudo forró, essa é sua macho velho Eu tô chegando no forró, chega e vem pra cá Agarra uma morena, chama ela pra dançar Chegando no forró, chega e vem pra cá Na pegada do garoto, sei que você vai gostar Galera animada, vai subir o poeirão No chiado de chinela, a galera sai do chão Galera animada, vai subir o poeirão No chiado de chinela, a galera sai do chão Chama a galera que fizer ou começou Agarra uma morena, dança aí que eu quero ver Simbora Tézinho dos Teclados, essa é sua macho velho Eu me entreguei pra você De corpo e alma e coração Você usou e abusou Do meu amor por você Foi embora pra bem longe E nem sequer se despediu Nem deixou seu telefone Achou que deletou meu nome Segue seu caminho Segue seu caminho Eu sigo o meu Se um dia lembrar de mim Aquele amor já morreu Segue seu caminho Que eu sigo o meu Se um dia lembrar de mim Aquele amor já morreu Alô, Elisângela Rádio Positiva FM Toca nóis aí Eu me entreguei pra você De corpo e alma e coração Você usou e abusou Do meu amor por você Foi embora pra bem longe E nem sequer se despediu Nem deixou seu telefone Acho que deletou Acho que deletou meu nome Segue seu caminho Segue seu caminho Que eu sigo o meu Se um dia lembrar de mim Aquele amor já morreu Segue seu caminho Que eu sigo o meu Se um dia lembrar de mim Aquele amor já morreu O meu amor já morreu Você faz o meu amor Se um dia lembrar de mim Que eu sigo o meu Se um dia lembrar de mim Que eu sigo o meu Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou rasgar a madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou rasgar a madrugada Procurar outra paixão Procurar outra paixão Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Eu moro no paraíso Sou igual Adão e ela Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela 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 Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Construí o meu ranchinho na beira do ribeirão Pra casar com a Gabriela, fiz a minha plantação Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Pra casar com a Gabriela, poucas coisinhas que falta Tá faltando um paletó, um sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Eu já tenho umas coisinhas junto com as coisas delas O leitinho das crianças e a vaquinha amarela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela No dia do casamento, triste hora foi aquela Na hora de eu ir pra igreja, me tomar a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Música 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 Música